Olá, vamos falar do principal componente, análises. O PCA é uma técnica para se consiga reduzir o dimensionamento, quando dentro da base de dados você possui muitas features, muitos campos. Então, para melhor poder trabalhar com esses dados, pode-se aplicar o PCA com o objetivo de reduzir essa dimensionalidade. Então, se existem várias variáveis, essa representação gráfica passa a ser multidimensional, quer dizer, é um gráfico nidimensional. Esses gráficos são muito difíceis de compreensão. Na literatura, existem até referências a esses gráficos como gráficos estruturais, porque você não consegue entender bem o que aquela informação gráfica quer representar. Então, o objetivo do PCA, do principal componente análises, é colocar a mesma representação num gráfico bidimensional. O PCA reduz essa grandeza, essa quantidade de variáveis, criando novas variáveis chamadas de eixos principais. Se existem, por exemplo, seis eixos, seis colunas, aplicando-se o PCA, você pode obter, às vezes, mais seis colunas ou seis eixos principais. Mas sempre, os dois primeiros serão os dois mais importantes. Pois o primeiro, ele vai explicar a maioria da variância envolvida nos dados. O segundo, ele vai explicar a segunda maior quantidade de variâncias. O terceiro, a terceira maior quantidade de variâncias e assim sucessivamente. Então, se o objetivo é fazer uma representação gráfica em duas dimensões daquela outra representação gráfica n-dimensional, então, os dois primeiros eixos, ou os dois primeiros eixos principais, eles serão os mais representativos em relação à quantidade de variâncias que foram encontradas. Então, vamos ver no óleo de canvas, como nós podemos usar o PCA. Então, vou colocar aqui o componente file. Vamos usar uma base de dados, é a de qualidade da água. Então, vamos abrir aqui e vamos observar quais são os campos dessa tabela. Nós temos o rio, é o atributo. Esse rio, ele é um campo categórico. Ele tem os valores de foz, junçante e nascente. A foz, que é onde o rio vai desaguar, foram retiradas amostras da água. A junçante, que é o fluxo que o rio faz desde a nascente até a foz. E a nascente, que o próprio nome já diz, é onde o rio nasce. Então, foram retiradas amostras dessas três partes, ou dessas três áreas do rio, e com base nesses atributos, nessas características, que foi o pH, o nitrogênio, o oxigênio e o material orgânico encontrado. Então, qual é a finalidade? Aqui nós temos, como campo categórico, que é o nosso alvo, ou a nossa target. E temos quatro outros campos que são as características. O pH, o nitrogênio e o oxigênio e o material orgânico. Imagine uma base onde você tenha 50 campos. Com quatro campos, já é uma representação multidimensional. Uma representação n-dimensional. Então, imagine quando você tem muito mais campos do que esses quatro. Então, qual é a finalidade? É a gente fazer a aplicação do PCA para fazer a redução de dimensionalidades. Dessas quatro, ficarmos com as duas, as duas primeiras, que são as duas principais. Repetindo, você pode ter até mais eixos principais. Você pode gerar até quatro. Nós temos quatro variáveis, gerar quatro eixos. Mas o PCA, ele sempre vai deixar os dois primeiros eixos como os eixos que têm a maior representação das variâncias desses dados. Então, vamos visualizar aqui os nossos dados. Vou chamar aqui o DeraTable. E vejam que nós temos aqui as instâncias, né? Para o nascente, a julgante e a foice. Então, qual é o objetivo? A gente verificar. Obviamente, são poucos dados. Isso aqui é uma amostra representativa, só para quem entende o PCA. Mas vejam que é perceptível, né? Se a gente observar aqui, vamos aplicar a alteração do target, para que a gente possa ver em cores, as cores aplicadas para as classes. Então, vejam que a gente tem aqui o azul, que é a representação da classe fósseis, que é onde o rio determina, onde ele vai desaguar. Então, vejam que os indicadores são mais elevados. Então, se a gente olhar aqui do material orgânico, se a gente olhar do material orgânico que se encontra nessa área do rio, nessa parte do rio, é muito mais acentuado do que no meio do rio, que é a julgante, como a gente pode observar. E muito maior, muito mais significativo do que a nascente, onde o rio nasce. Então, obviamente, a gente visualizando aqui, a gente já, como são poucos dados, agora imagine isso, uma base gigantesca. Então, a grande característica de visualizar muitos dados com n variáveis e não utilizar um gráfico multidimensional, usar um gráfico bidimensional, que é muito mais fácil de entender. E a finalidade é ter a mesma representação. Então, apesar de não ser um gráfico com quatro variáveis, ou ser um gráfico com duas, vamos ver que ele tem a mesma representação. Vale salientar que é importante padronizar esses dados. Observem que eles estão em escalas diferentes. O pH está em uma escala diferente do nitrogênio, está em uma escala diferente do oxigênio e do material orgânico. Então, esses valores aqui, eles precisam estar padronizados para que o processo não seja enviesado. Então, é importante que se faça o processo de normalização desses dados. Então, eu não vou normalizar porque o próprio componente já faz isso. Então, a gente vai perceber que, internamente, o componente do PCA, do Orange Canvas, ele já faz essa transformação. Então, a gente não precisa transformar. Se você estiver usando uma outra ferramenta, ou codificando em Python, lembrar de fazer a transformação. Então, vamos aqui, chamar o PCA. Na hora que nós colocamos o PCA, então, eu estou pedindo aqui apenas dois eixos principais. E que a variância seja explicada em 90%. Observamos aqui o gráfico e vamos ver... Então, e vamos ver os dados. Vamos ver a tabela agora. Veja que nós aplicamos o PCA para gerar duas... Os dois eixos principais. Esses dois eixos principais, o PC1 e o PC2, são os mais representativos das variâncias, dessas outras quatro variáveis. Mesmo que eu colocasse aqui, se eu arrastar essa reta para cá, veja que quando eu fiz, eu arrastei, eu gerei um terceiro eixo principal. Eu posso ou arrastar, ou determinar a quantidade de eixos principais, de componentes. Então, vejam aqui, agora eu tenho quatro. Obviamente, esses quatro, essas quatro componentes, eles representam as variâncias dessas quatro bolunas. Mas, como dito no início, as duas primeiras são as mais representativas. Então, basta utilizar essas duas primeiras, que já vai ser o equivalente a essas quatro variáveis. Vamos olhar. Eu vou aqui representar, sem aplicar o PCA, usando o gráfico de linear projection. Então, vamos colocar aqui o gráfico, e eu vou colocar aqui as quatro variáveis. Então, vamos colocar a variável material orgânico, a variável nitrogênio, oxigênio e pH. Vejam que nós temos aqui a legenda. A cor azul representa a foz, vamos dizer, o final do rio. A justante representa, que é o vermelho, a área intermediária do rio. E o verde, a nascente, representa o início do rio. Veja que nós temos o oxigênio, esse ponto aqui, bem representativo, indica que na nascente, o rio, neste rio específico que nós estamos usando para representação, ele tem o pH de 3.5, nitrogênio de 1.3, oxigênio de 5.0 e o material orgânico de 5.2. Então, veja que ele é rico em oxigênio, na nascente do rio. Se formos olhar na foz do rio, na foz do rio, em termos de oxigênio, veja a diferença. É 0.4, quer dizer, ele é baixo, de baixa oxigenação. Então, nós conseguimos ver essa diferença da qualidade da água, vamos dizer, nas três partes do rio. Quer dizer, a água na nascente tem muito mais qualidade do que a no foz. Veja que o pH, vejam que o pH na nascente é 3.5 e o pH na foz é 6.5. Veja que o material orgânico na foz, nesse ponto aqui mais extremo, é 8.1. E o material orgânico na nascente é 5.2. Então, vejam que a gente consegue observar que na nascente existe uma pureza de água bem maior do que na foz. E na ajussante, que é o fluxo da água, desde a sua nascente até a foz, então ele vai modificando aí as suas características. Então, eu vou fazer essa mesma representação, que aqui nós temos quatro variáveis, apenas com duas variáveis. Então, como é que eu consigo fazer isso? Se eu chegar agora nesses mesmos dados, onde foi aplicado o PCA, e nós olharmos a projeção linear, e nessa projeção linear eu vou colocar somente esses dois, vejam que a gente tem a mesma representação. Na nascente, a gente consegue visualizar que existe aquele ponto mais representativo, que o oxigênio está com o índice de 5.0, o pH 3.5. Na foz, a gente tem a mesma representação, aquele ponto mais significativo, onde, vamos dizer assim, a água não tem boa qualidade. O pH é 6.5, o material orgânico é 8.1. Então, veja que com apenas duas variáveis, eu consegui fazer a mesma representação com quatro variáveis. Então, essa é, vamos colocar os dois lado a lado, essa é a grande vantagem de se usar o principal componente análises, o PCA, porque nós conseguimos reduzir a dimensionalidade de algo, de uma base de dados que possui N variáveis, muitas variáveis, e isso torna muito difícil você compreender dentro de um gráfico, para um gráfico bidimensional e passamos a ter a mesma representação. Veja que essa representação aqui, N dimensional, é a mesma representação bidimensional, porque foi aplicada aqui a álgebra de matrizes, para que ele conseguisse ter as representações quantitativas de variação daquelas várias colunas, das várias variáveis. Então, isto é o PCA.